Olha aí, Vicente, uma das coisas tradicionais aqui nas festas populares em Portugal é fartura. É um churro bem grande, ó. Ó o rapaz fazendo, ó. Veja, o churro, aí ele vai assar. Veja, fazendo churro no óleo. Isso tem um óleo danado, mas é gostosíssimo. É doce, é uma massa doce. Olha aí ele virando. Tá vendo? Fazendo churro. É o fartura. Tem várias barracas aqui vendendo isso. Tem toda a festa popular. Aí, aí ele coloca aqui. E agora a moça vai cortar os pedacinhos, ó. Aí ali, ó, já é cortado. E os outros ali já vai botando no pacotinho. A quantidade que a pessoa quer, ó. Tá vendo? Isso é muito bom. Só que é óleo puro. Aí lá ele bota canela, tá vendo? Olha a outra lá botando. Tá vendo? E aí o outro ali vai botar no saquinho. É muito bom. Olha o nome da fartura como é. Do Mário. Olha ali, ó. Farturas Mário. Tá vendo? O Mário tem uma loja de fartura aqui. Farturas. Mostra que tem muita por aí. E olha aí, ó. Tem em todo lugar, ó. Tá vendo? Olha lá do outro lado ali, ó. Farturas. Do mesmo jeito. Além disso, tem um sanduíche tradicional aqui, que é com um pão com um porco dentro. Que eu comi agora há pouco ali. Muito bom. E com sangria, que é vinho, com água e açúcar gelado. Muito bom. Isso é típico aqui do Portugal na época do verão, quando começa a fazer calor. Embora, curiosamente, hoje deu uma baixada na temperatura. Agora tá uns 20 graus, 21 por aí.